Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é segunda-feira, tá? Agora são 11 e pouquinho da manhã, tá? Acabei de chegar do AMA, fui levar as crianças no pronto-socorro, né? Tá todo mundo resfriado, né? Tipo assim, não tá aquela coisa, mas já levei logo pra já tomar remédio, entendeu? Do que ficar medicando em casa, tá? É, desde ontem a gente tava fazendo inalação, tá? É, em casa, todo mundo. E aí, é, agora também vou colocar isso pra fazer inalação. Tem algumas coisas pra fazer aqui em casa. De madrugada eu acho que deu uma chovida. Então, tá todo molhado. Tava bem frio, mas já começou o sol a sair, né? Mas continua frio do mesmo jeito, tá? Vou dar uma organizada aqui em casa. Eu tenho cliente agora de tarde, né? Duas clientes, uma três e outra quatro. Aí, é... Vou tentar organizar aqui a casa, tipo, tirar lençol pra lavar. Talvez eu vou tirar só esses de cima. A fralda do José não vazou. Então, é... Bagunça aqui, né? É o que não falta, ó. Mãe, mãe, dá quieto, por favor. Calma aí, tá? Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos o que que eu vou fazer, tá bom? E é isso. Amarelo? Tá. Ó, gente, ó. Organizar as camas, né? Os brinquedos que o seu José joga tudo aqui, ó, pelo quarto, tá? A cama da Júlia também, provavelmente, eu vou tirar só o de cima mesmo, tá? Só o de cima, ó. Porque a pessoa também já tirou, né? Tenho roupa pra lavar, tenho um pouco de roupa na máquina, tenho banheiro pra limpar também, recolher lixo, que amanhã, terça-feira é dia de lixo, trocar tapete. Tenho roupas aqui, tá? Fazia tempo que eu não tirava, assim, roupa do varal e não largava assim, tá? Mas esses dias corrido, e aí eu acabei deixando aqui, tá? Eu não vou tirar pó de nada aqui, gente, tá? Porque eu vou dar só um organizado na cama, porque realmente está bagunçado. Na cama, não, na casa, gente. Tá realmente bagunçada, tá? E eu tenho cliente, então eu tenho que fazer as coisas correndo, trocar tapetinhos, porque estão sujos, 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 sujos mesmo, tá? Limpar fogão também, que está sujo. Bastante louça, a Júlia lavou pra mim antes de ontem, tá? Mas o que acontece? Eu tive cliente ontem também, né? Tive duas clientes ontem de manhã, ontem foi domingo. Então, eu cheguei em casa cansada, só esquentei comida e a gente almoçou. De noite a gente comeu o lanche pronto. Tenho essa costela aqui pra me colocar no fogo já já, tá? Então, é o tempo de eu lavar essa louça, que é o que eu vou dar prioridade pra já adiantar o almoço. E guardar essa louça aqui, tá? E é isso. Eu vou pedir pra Júlia dobrar as roupas que ela tá seguida ali, tá? E é isso. Então, vamos embora pro vídeo. Bom, gente, ó. Já limpei o fogão aqui, tá? Acabei de limpar o fogão. Tô esquentando o almoço. Já cozinhei minha costela, ó. Tá vendo? Tô esquentando ali o feijão. Já lavei toda a louça, tá? Eu já limpei aqui a mesa. Agora eu vou tirar. Já tirei as roupas, levei lá pro quarto. Vou tirar esse lençol aqui também, tá? Ali é pra mim guardar. E é isso. Falta fazer as coisas aqui ainda. A Júlia tirou os lençol pra mim. Arrumou a cama dela. Acabamos deixando esse lençol mesmo. Esses brinquedos aqui, na hora de eu limpar o chão, eu vou colocar na caixinha rapidinho, tá? Como ela tirou os lençóis, eu vou ficar com esses aqui, né? Não vou colocar outros, tá? E aí eu vou só dobrar os lençóis mesmo, dobrar essas roupas, guardar, tá? E é isso. Bora lá. E aí E aí Bom, gente, já organizei tudo aqui, ó. Passei pano no chão, tá? Não tirei pó de nada, tá? Era só pra organizar a casa mesmo, como eu tô com pressa. E aí só dei um tapa aqui mesmo, tá? Tô acertando no chão todo, toda a cozinha. Banheiro também. Joguei água com desinfetante. Cândida, ó. Só não sequei a pia minha privada, tá? Mas dá pra aguentar até dar uma lavada. E também tirei o lençol daqui. Só não forrei de novo, tá? Seu José tá aqui enrolando pra comer. Aqui eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu já tinha lavado a louça, limpado o fogão. Mas a gente acabou almoçando, né? Ó, troquei os tapetes. Coloquei esses dois aqui, tá? Falta colocar o dali. Que eu vou... Colocar o amarelo mesmo, que tava ali. Não, o amarelo não. Porque eu coloquei pra lavar. Vou ter que pegar outro pra colocar ali. Tá bom? E é isso. Bom, gente. Eu vou finalizar o bloco por aqui, tá? Não gravei muita coisa pra vocês, mas... Só pra eu não ficar sem vídeo. Oi? Pode. Não ficar sem vídeo, tá? Só... Deu pra eu fazer isso mesmo, porque... Eu vou descer agora. Eu tenho agora... Eu tenho três clientes. Um beijo, tchau. E até o próximo vídeo.